Muito bem, meus amores, estamos de volta pela Panflix, pela rede Jovem Pan, pra você do rádio, pra você que está em todas as plataformas, pra você que está acompanhando o fã e o convidado de altíssima categoria, ator, modelo, famosíssimo, muito lembrado pela participação na minissérie da Globo, participou do primeiro reality show do Brasil, Casa dos Artistas, vem bater um papo com a gente sobre essa edição do Big Brother Brasil para a alegria de Samidana. Ele está lá, Taiguara, Nazaré, uma salva de palmas para ele. Sensacional. Fala, Taiguara, como é que você está, meu? Tudo bom. Tranquilo? Tranquilo e calmo? Que voz. Ou não? Essa voz maravilhosa. Taiguara, voz e violão. Voz e violão. Clube da voz. Muito boa a voz. É isso aí. Tudo bom, Taiguara? Legal, legal. Tudo tranquilo? Tranquilão. É? E como é que está aí? Como é que está o esquema? Porra, última vez que eu te vi, faz muitos anos. Tem prêmio? Demais. Não, que tu me chamou aqui. Confrota. Confrota. Eu estava com o Frota. Você estava nessa semana, mês passado. Não, umas três semanas estava com o Frota. Estava na piscina, meu irmão. Várias com força. Com Frota agora. Deputado federal, né? Sim, sim. Gente boa. Trabalhador. Várias com força. Trabalhador. Ele é guerreiro. Guerreiro, guerreiro. Guerreiro. Frota é guerreiro. Hitmaker. Sou fã deles. Essa pandemia aí foi terrível, né? Para o meio artístico. Sim. Evento, né? Tirando... Não, tudo, tudo. Gravação. Ia fazer uma novela, uma macro série na Globo. Selvagem da Ópera. Maria Adelaide Amaral. Aí cancelou a obra. Estava em cartaz. Assim, teve que parar tudo. Sem previsão de retorno. Porque daí não dá. Como é que você prevê um negócio para um ano? Exatamente. Cai tudo. Exatamente. Taígua, você deu uma viralizada agora recente nas redes sociais. Eu acompanho o seu trabalho faz tempo. Você é um clássico dos realities também, da Rede Globo como ator. E agora saiu o menino Lucas, que parou o Brasil. Sim. E aí você tem uma relação com ele. Sim. Você também participou de um reality. A hora que você sai lá da casa, a sua cabeça está completamente bugada, eu imagino. Bugada. Como foi a sua relação? Como é a sua relação com o menino? E aí eu queria que você contasse essa história, como você recebeu ele. Ele imaginava tudo isso e da universa amizade. O Lucas. Bom, a gente ia dar vai vai. Aqui pertinho. Escola de samba clássico. Toquebrada aqui. Toquebrada. Lógico. O Emílio foi muito. Fui na época do... Tobias. Não. Que Tobias. Solo Tadeu. Puxava sem vento. Solo Tadeu. Isso. Solo foi... É tipo um... Esqueci o nome. Do Corinthians. Solo Tadeu. Não, o velho. Sim. Do Alí. Sim. Sim. Não. O velho. O velho. O velho do Corinthians. O velho do Corinthians. O velho do Sebirubiru, o Leru Leru, o Carlos Nome. Vicente Matheus. Vicente Matheus. É, o Solo Tadeu. O Presidio. Solo Tadeu é nessa... Nessa geração. É, nessa pegada. A era da Vai Vai. Vai Vai. É o Lucas mais novo. Ele é desde a de criancinha lá da bateria. Então a gente já foi criando essa relação. Então depois ele se tornou artista e tal, malhação, as coisas. Então volta e meia a gente se encontrava, família também. E em relação a ele no programa, pô, entrou, claro, já começou a torcida. E ele não estava organizado aqui fora com a gente, com a agência, porque agora é isso, né? O povo contrata e deixa tudo certinho. Sim, você sabe que vai, né? O Lucas não estava. Então ficou familiar, Luiz Henrique, que é o padrinho, pai, mãe, irmão cuidando, o Léo. E eu naturalmente falei, cara, tem que... Porque eu via as redes assim, achava, estava um pouco diferente do povo que já estava profissionalizado. Tipo, não precisava ser igual a Manu Gavassi, que deixou para 100 dias o negócio, mas falei, está faltando alguma coisa. E comecei a fazer. Ah, você que cuidou das redes sociais? Ajudar espontaneamente, eu fazer do meu. Beleza. Aí foi engajando do meu, daí teve de outro, ela falou, Thay, cara, não quer fazer um texto? Daí eu... Já tem a manha. É, para ele fazer, porque eu vi que faltava dar mais engajamento. E daí teve a primeira festa do Lucas. Deu uma causada, falou, separou. Nossa, ninguém o causou. Ninguém o causou. Tem um negócio de racismo. Eu fiquei agoniado. Falei, e agora? O que eles vão fazer? Porque daí eu percebi que não tinha uma assessoria para estar ali retornando de imediato. E fiquei mesmo preocupado, sabe? Empatia mesmo, senti assim. E ele causou de verdade. Sim. Causou de verdade, eternamente. O que aconteceu lá? Pô, teve problema com a que era. Na primeira festa ele separou os grupos e falou, cara, vamos juntar aqui, né? Não, então, mas não foi assim. O povo fala, eu estava ouvindo ao vivo na hora. Ele entrou no quarto dos caras, estava a Caio e o Rodolfo conversando e falou, pô, a mulherada está tudo junto lá e vão fazer alguma coisa. O Lucas falou, pô, é jogo? Então a gente faz, a gente aqui vota nelas. Foi assim. Foi literalmente assim. Os torceram. Só que o Nego Di, bem do escrotão, ouviu, não, o que é isso? Nada a ver votar nas minas. Ele distorceu o fato, Nego Di. Isso virou a verdade. Caraca. Essa virou a verdade. Bom, a partir disso, qualquer coisa que o Lucas começou a falar, qualquer coisa. Chegou num ponto que o Lucas falava, estava errado, pedia desculpas, estava errado. E eu me compadeci muito disso. Daí já fui para a internet, eu mesmo, e tal, 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 tal. Falei, gente, acolhimento. Porque queriam massacrar o moleque por uma festa, de uma noite, assim. Eu achei muito forte isso. Ele foi cancelado, depois ele virou o jogo. Mas só para completar isso, uma das preocupações dele foi quando ele deu um beijo na boca, que ele falou, mano, os caras vão chegar na quebrada, eu não vou nem voltar para casa. Que foi o beijão que ele deu. O primeiro beijo gay lá no Big Brother. Então, na hora que eu estou sentado, na hora que o Lucas... Tascou-lhe o beijo. É, eu estava assistindo, estava com a Karen, daí... O que o Lucas está beijando? Daí eu... Não, quem está beijando? Porque estava com o cabelo amarelo. É mesmo. Daí eu... Desculpe na câmera. Juro. Que porra é esse? É o Lucas! É o Lucas! É o... Quem? Não, o Lucas está beijando o Gil. Não, o Lucas está beijando o Gil. Daí eu encostei atrás da parede. Bela interpretação. Mas você sabia... E na quebrada? E na quebrada? Não, eu não sabia. Na quebrada como é que é? Mas foi essa a minha questão. Não o problema enquanto a isso. Não é o beijo em si ou a bissexualidade. Não, jamais. É que foi num peito. Foi brutal. Beijão, meu. Beijão? Beijão de mim. Porra, porque tinha tido no Fiuk muito ruim. Isso, Fiuk não representa. E o da Carol? Sim. Forçou o beijo a Carol com o cara. Não teve. O do Lucas não teve paixão, tesão. Não. Eu falei, cara, minha cabeça só veio assim. E agora, como é que faz aqui fora? O que é oposto? Qual é oposto? Isso. Daí fiquei esperando. Tô tentando falar com o irmão. Falo com o outro. Falo, não consegue. Eu falei, cara, deve estar também do mesmo jeito. E todo mundo falou, não posso me abster disso. Eu falei, e aí, Taiguara, algum problema? É. Pá, já vai. Mais amor, por favor. E aí, se pé. E que a quebrada aceite. E foi tão... Parece que foi desenhado pra ele tudo. Porque... Taiguara, essa molecada tá muito louca. Tá muito moderna. Entendeu, amigo? De novo, não se empurra a nenhum. Meu parceiro, um querido. É que foi... Um choque. Surpresa. Porque se tivesse antes mostrado um flerte... Pá. Não foi do nada. Tava neles. Tava a Carol pegando o fogo da situação com a Carlinha. Isso. Então tava nesse o foco. Tava mais queima. Ela ainda ali, envenenando, envenenando. De repente, a câmera... É. Tem! Falei, meu Deus, e agora aqui fora? Como é que faz? E ele dá a quebrada e deu toda aquela outra. Daí, foi sendo uma coisa pior que a outra. Pô, Taiguara. E, afinal de contas, ele já tá aqui fora. Já pendurou as chuteiras, pediu o boné. E agora? Como é que tá repercutindo? Porque realmente tá... Não, então, de novo. Uma mobilização grande, né? Uma mobilização grande. Como ele saiu naquele dia também. E foi muito... Foi muito pesado. Foi feio. O Mena... O Mena, conversa comigo. Um conselho. Um, ela... Dedo na cara. É, ignorando. Ela só fazendo assim, olhando feio. Depois, você viu o Lucas lá, usando o Gil. Virou uma coisa usando o Gil. Alguém chegou uma hora no Gil. Gil. Ele me usando. Ah, eu quero tchac-tchac. É. Ele me usou, eu usei. Ele gostou. Ele falou, eu vim safadeza. Eu vim pra ser usado. É, tipo, o povo colocou no lugar, Emílio. E depois veio a Pocahontas. E a hora que fecharam todas as meninas em torno dele. E começaram. Foram a maldade. Aqui tem bia, aqui tem pã. Você quer o quê? Você quer palco? Se vira. E a Luminelli se vira agora com seus rolê. Tortura psicológica. Moleque, eu vou sair. Daí chega... Ele ficou chorando muito tempo, né? Muito. Mas duas, três horas. A gente quer saber do um milhão e meio. Daí chegou aquele Rodolfo. Do Neymar. Apertando o negócio. O que é isso aí? Porque o Lucas tentava abrir e não abria o... A porta, a porta, susso. A porta, o confessionário. O Rodolfo apertando e tentando abrir, tentando... O que foi, Rodolfo? Ele disse que vai sair, então ele vai sair. Ficou por uma hora. Foi tão pesado. Daí o moleque saiu. Falei, puta, e agora aqui fora o que acontece? O Brasil abraçou. Sim. Quando ele chegou no hotel, já era amor. Aeroporto lotado. No aeroporto já tinha gente. Chegou em São Paulo, daí a quebrada não tinha. Também outra coisa a fazer. Lógico. Abraçou o moleque. Foi emocionante mesmo. Tem os vídeos aí. Ele subiu em dois dias de 3 milhões e 200 para 8 milhões. Agora, você vê que louco, né? Porque o Big Brother, sempre o cara que sai, ele sai meio queimado. Esse é o oposto, né? O cara que sai... Tinha tudo pra ser bem. O menino saiu ontem. Não dá pra entender. Tava triste, acabado. Tem um fenômeno muito fácil. Na hora que ele saiu, você já viu o sorriso dele? Aliás... O Bill. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Taiguara. Você vota em quem? Silvio Santos? Olha só, Taiguara, você fez, você participou na Casa dos Artistas, adorei a sua participação. Mas eu queria que você comentasse exatamente isso. Porque no Big Brother existe uma militância muito ferrenha que se diz ser a favor dos negros. E quando tinha o Lucas precisando, todo mundo apontou o dedo. Eu quero saber de você. Um pouco mais sério agora. Eu queria saber de você. O que você acha dessa militância exacerbada dentro da casa? Só um parênteses. Eu contava na Casa dos Artistas. Teve uma berlinda lá, a gente chamava de berlinda. Berlinda. Eu fui na primeira, alguém apareceu com um lápis de olho. O que eu faço? Peguei um papelzinho que tinha o símbolo da casa e fui escrevendo. Tudo que era de questões de negritude em São Paulo, principalmente. Alguns no Brasil, mas mais daqui. Associação de Samba, Escola de Samba de São Paulo. E fui colocando irracionais. As lutas. De todos. Daí, na hora, Silvio, eu queria mandar um salve aqui. Dez minutos. E antes eu falei, bom, Silvio, eu queria primeiramente te agradecer por esse número de artistas. Eu ser o único negro. Isso foi em 2000, gente. Sim. E também, lamentar, nesse tanto de artistas, eu ser o único negro. E falei uns 10 minutos. É verdade. Não saí nesse dia. Na próxima, eu fui com o Frota. Porque o Suplamim armou lá. Frotinha. Era no que bateu o Silvio. Não, não, não vai falar nada, porque semana passada você falou, vieram várias pessoas de cor aqui na frente. O Silvio já foi cancelado. Só que ninguém mencionou, não foi para o vídeo. Você vê que é uma coisa que há 20 anos me fechava portas. Muitas portas eu tive fechado por estar nessa questão. Hoje vai te fechar se você não se posicionar. Sim. E lá dentro, eu acho que eles estão sendo infelizes. Perderam a mão. Perderam a mão. Então, mas o Negudim não milita. Porque ele é escrachado, é dessa coisa da escrutidão, lá do Sul. Nada novo sobre o Negudim. A Carol, ela não milita tanto em fala, mas o posicionamento, as músicas, as letras. O Projota também, pelas músicas, pela questão. E daí entra a questão de colorismo, que o Projota é mais claro. Filho de Mãe Branca, toda a situação. E a Lumena, que pra mim seria o exemplo da questão de militância. Uma mulher negra, baiana, LGBT, DJ de pancadão, mestre em psicologia. É a que mais perdeu a mão. Ela tá usando nos momentos errados. E os dedos, né? Ela vem com o dedo em... A palestra, né? A palestra. Só que a linguagem que ela usa, tudo. É militando fora de hora, no lugar errado, da forma errada. E o Fiuk é tipo, ela ama. Tá entendendo? E o Lucas, um moleque preto ali, que teria uma representatividade com ela. Porque ele te torna mais igual em questões... Também o que te difere. No caso dela, é muita semelhança em questão do Fiuk, do Lucas. Mas você não acha boa coisa... Você não acha... Pô, você, puta, eu conheço você há muito tempo aí de... E você é um cara que foi militante. Tem vários aqui, se a gente pode colocar vários. Porque eu já sou mais velho também, a gente conhece. Mas você não acha que, por exemplo, esses caras... Eu vejo muito de militância. Mesmo LGBT e tal. Dessas minorias que a gente fala. Eu vejo sempre os caras usando isso em benefício próprio. Benefício pessoal. Não é a causa. A gente sabe onde está a causa, onde está o negócio. Onde o cara lutou, onde o cara começou. Mesmo LGBT, se você pegar a turma da antiga, que ia lá, que tira... Esses caras, hoje em dia, eles pegam pra eles pra benefício próprio. E eu acho que isso é que a gente fala. Porra, bicho, não está certo. Invalido. Você fala, pô, isso aí não está certo o que o cara está falando. Você sente isso também? Então, o que você falou é... Eu acho que a questão é rede social hoje, Emílio. É rede social, né? Que inflama. Porque eu cheguei aí a viajar Estado. Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos. Fiz duas faculdades lá. E daí eu frequentava reuniões do povo. Mesmo não tendo aquela... Como era antes, de Black Panther, quando eu morei em Nova Iorque. Porque eu morei em Nebraska, me formei em Nebraska. Tinha Ku Klux Klan lá. Só o White Caucasians. É muito segregado. Só o White Caucasians. De vez em quando eu ia pra Omaha. Porque eu estava em Lincoln. Ia pra Omaha, conseguia ter uma igreja ou outra. E eu... E aleluia! Um batista. Mas era raro também. Lá é luteranismo, protestanismo. Assim, ferrenho. Já cheguei a ver Cruz pegando fogo. E Nova Iorque é outra coisa. Fui pra lá. Reuniões Black Panther. Uma outra dimensão. Tem o teatro negro. É outra faculdade negra. Voltei pro Brasil. Nunca chega aqui... Então, voltando. Não tinha rede social. Não tinha rede social. Então, era raiz. Roots. O cara não tá tendo palanque. Tem identidade. Não é pra se mostrar bonito, né? Agora, ficou muito tênue essa linha de que você tá falando. É aquela militância de internet. Porque tem militância que é só internet. E a Lida Lumena, lá dentro, infelizmente, acho uma pena. Ela tá mostrando uma militância seletiva. A Carol, porra, ela é mãe. Tinha como ela olhar o Lucas e falar assim. Vai limpar o mundo de todo mundo. Vira a cara pra lá, seu merda. Vira. E ele foi malando, tipo, ele tum... E você vê, o Lucas traz o arquétipo do pretinho. Ele é pequeno, mais magro. Da comunidade. Comunidade, periferia, tal. Toda a questão. Se fosse comigo, eles já não tinham feito isso. É, porque tem uma importância. Só o arquétipo que eu represento. E falando desse teu arquétipo aí. Só o arquétipo que eu represento. Pode crer. O Lucas me baixar a cabeça. Quando que eu ia baixar a cabeça? Mesmo que eu não falasse. Eles não iam caber. Eu sentado no chão. Ela, vira pra lá, não me olha. Foi mais ou menos o que o Bill fez. Olha o tamanho daquele. Ele tem um arquétipo tal e representou um outro. Daí, pum, tchau. Só nessas linhas do... Desculpa, eu te falo. Posso... Então, um pouco mais sobre esse arquétipo. Explorando outra faceta desse arquétipo. Você é o homem. Com a voz grave viril. Você fala assim mesmo? Você fala assim mesmo? Ele é mini Dória. Mini Dória. Ele é filho do Dória. Eu trabalhei com o Dória. Dá uma subida. Trabalhei de fundo social do governo. Candidato, hein? Estava lá na festa. Um grande quadro, um grande quadro importante. Não. Taiguara estava no quarto com o Dória. Aquele quarto não estava. Ele que filmou. Eu que filmei. Foi eu que filmei, gente. Não é fake. Parabéns, Taiguara. Você é, Rosado. Um importante quadro da negritude, do movimento negro. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte. Sobre esse arquétipo que você está falando. Você também projeta ser um homem alto, forte, com a voz grave e tal. Sobre o Fiuk. Na mesma medida que os integrantes negros lá estão ali para afirmar a sua negritude, defender suas causas. Você acha que o Fiuk, com a importância que ele tem, com a fama que ele tem, está causando um retrocesso, talvez, na imagem do homem e da masculinidade como um todo? Hétero, cisgênero. Isso. Meio ground, meio tudo. Meio hippie. Não sei se está causando um retrocesso, mas ele desapontou o povo. Então. Sem dúvida. Ele fez aula. O Fiuk fez aula aqui fora. Foi preparado. Com umas mulheres negras que ensinam. Falam do africanismo, mulherismo, racismo, feminismo, blá, blá. Ele entrou lá todo numa construção por causa das aulas e misturando as ideias, misturando os assuntos. Teve uma hora... Não estou aqui para falar mal dele. Não, lógico. O cara se confunde. Isso, teve uma hora e ele falou, pô, tem uma foto que eu vi do patriarcado com um europeu de frente, falando de um livro... Eu não lembro o nome, ele falando. Daí, também não lembro qual o quadro. Não lembro que é o europeu. Tá um europeu, a mulher atrás, sabe aquela, tudo, e os escravos lá. O povo tipo, caralho, blá, blá. E encontraram essas professoras e caíram matando nas mulheres. Pô, você foi dar aula para a Fiuk e falou, eu sou professora. É. Foi meio que um preparo que ele teve, mais ou menos. Só que quem que prepara em nove aulas? Quem que faz um coaching? Não, ainda mais ele do lugar dele para falar do assunto. Não é, você sabe que acontece. O personagem engoliu o livro, eu acho. Ele chegou, a mulher falou, não, então, gente, só revendo. Aquela foto que o Fiuk mencionou, não é de livro. Eu mostro aquela foto num dos meus cursos, eu apresento. Só que ele misturou a ideia dessa foto com a da outra. Tanto é que ele falava, eu não lembro qual o livro. Ele misturou os dois. E foi se perdendo e chegar para a Carlinha, olha, você é uma mulher branca. Nossa senhora. Fique no seu lugar, tal, 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 sabe? Daí, uma hora, a Camila falou, ah, todos dele. Todes. É isso. Ele está meio, não, tudo bem, não estou questionando isso. Ele está noiado. Ele foi para o Machu Picchu e nunca mais voltou. Alguém fala, ele chora. Daí ele foi, pô, eu não consigo matar uma mosca. Mas, tipo, a babada. Depois a gente mostra ele. Os caras liberam os becks lá no ano, não confessou. Então, não é o Fiuk mostrando esse lado. Só que daí, não, eu acho que eu já ensinou. Mas ele nunca mais voltou. Não é, não. Daí o Fiuk, de repente olhando para mim, né? Você acha que alguém aqui, estou se dando de louca, se dando de louca. Tipo, sabe aquela coisa do Narciso, só que de um outro lugar. Diferente do Hater, né, Marcos Hater, é isso? É. Do outro mesmo. Ah, se vinha no pescoço, eu te amo! É outro tipo de Narciso, o Fiuk é aquele que... Mas na tua casa, mano, uma hora vai vir no pescoço, tio. Desculpa, Emílio, eu te cortei. Sim. Não, então, mas você acha que isso aí diminui a importância da luta, né? Da luta de quem realmente... De qualquer causa, se diz. É, porque a causa, ela fica... E quem está assistindo também fica meio perdido ali. Fica meio perdido. Mas é justamente o que você falou, porque o cara, ele quer se mostrar. Ele quer aparentar, se apropriar. Ser uma coisa que ele não quer. Então, ele quer usar o que tanto a Lumena falando pro Lucas. Eu não vou ser palanque pra zumbi, porque fulana fez... Quem que é o nome? Quem que aparece o nome? Zumbi. Quem que é o nome da faculdade? Zumbi. Ela viajando assim, invalidando uma coisa potente, como o zumbi do Palmares, pra falar da questão dela colocando. Os valores distorcidos. E ela fez isso na eliminação. Não sei, você viu na reunião de condomínio? Na hora da questão com a Carlinha, é uma mulher... Fenótipo. Com fenótipo. Racismo ao contrário, os caras falaram. E Carol, com o fenótipo de mulher negra. O que é isso? Ali sim, é pegar um palanque e usar no lugar errado, na hora errada. Tanto é que a namorada dela tá tipo, meu... Isso. Não vem me cobrar. Eu não sei, eu não tenho o que fazer. Não é culpa minha. E você vê, uma pena é, ela enquanto mulher negra, Lumena e Carol enquanto mulher negra de potência, as redes sociais delas estão abandonadas. O povo não tá dando conta, não sabe o que fazer. O Projota que tá altamente queimado, as redes continuam sendo alimentadas. Videozinho já feito, sabe? Fazem uma vista grossa e tão bombando. Agora a mulher dele se manifestou, porque tava ameaçando o filho. Aquelas coisas, ódio de internet. Não, ameaçando o filho, um monte de coisa. Racista, bababá. Agora se manifestou. Só que é uma pena as meninas... Daí volta um lugar de mulher negra também. Tá entendendo? Aqui fora vem de ter esse lugar da solidão da mulher negra. Sim. Se fosse, acredito eu, uma mulher branca, ela não ia ter a rede abandonada. Tá entendendo? Mas uma coisa... Não teria a rede abandonada. Mesmo ela cagando. A gente pensou da Boca Rosa, que ia sair queimada. Continuaram trabalhando, ela saiu queimada, só que com mais seguidores, ganhando mais dinheiro. É isso aí. As duas ali estão se auto-execrando. E aqui fora elas estão sozinhas. Zuzu, só um... Quando elas saírem... E perdendo seguidores. A Carol já perdeu, você viu, estimado, em 5 milhões de trabalho. Só um parêntese relâmpago aqui. Qual foi, afinal de contas, a pisada de bola do Projota? O que aconteceu? O Projota, o Lucas, assim que entrou, eles tiveram uma reunião. Não, isso eu vi, isso eu vi. Você viu? E o Lucas fala, cara, sua música salvou minha vida. É, não, perfeito. Teve a situação toda do Lucas. Isso. O povo querendo matar o Lucas, aqui fora também. E foi quando eu me posicionei, comecei a receber ligação. É, tá passando pano. Vai se queimar. É pra tudo, né? É acolhimento. Daí o Projota chegou e falou com o Lucas. Acolheu o Lucas. Eu lembro perfeitamente. Pronto, o Brasil virou cara, Projota campeão. Projota, é isso aí. Tiago Life. Tiago Life era a noite. Imagina aí, eu tô nessa parte. Tiago Life era a noite. Cara, obrigado. Só que daí, depois que eu peguei, ele usou a palavra, obrigado pelo enquadro que você deu no Lucas. Exatamente. Eu não tinha me atentado disso. Até fiz um vídeo falando, gente, o Tiago deu um ovo de ouro na mão do Projota. Assim, fala, cara, então vou ficar com o pretinho, com o neguinho. Já era, tô feito. Ele virou a chave no outro dia, entrou no raio-x já de manhã, falando, é, o Lucas quase me engana, querendo me manipular, bababá. Começou a ouvir as histórias. Eu acho. Se confundiu. Eu tô falando, pra mim só pode ser isso. A palavra enquadro, pra gente, bom, pra vocês também. Lógico. Mas eu com certeza também mais enquadro que vocês todos aqui. Samy nunca tomou enquadro. Samy nunca. É enquadro da polícia. Nunca tomou enquadro. Só uma vez. Tá entrada da Fiesp. Tenho pra mim que o Projota sentiu a palavra. Ele sabe o que... Salgado pelo enquadro que você deu no Lucas. Falou, pô, então, o Lucas tá mal lá, tá queimado mal, vou nessa. Valeu. Agora eu viro e acabo com o moleque. E tem outro detalhe também. Perfeito. E tem outro detalhe também. Não é passando o pano na mão de ninguém. É o seguinte. É a casa inteira. A casa inteira tá pegando o cara ali. Você fala, pô, não é possível. Você tá jogando. A gente tá vendo aqui fora. A gente tá vendo aqui fora. E ele lá... Ele lá falou, ué, tá todo mundo odiando. Ele falou isso da menina, porque com a Kert também não foi tão daquele jeito a história. Ele ramelou, tal. Bebida já era. Sim. O caso das meninas, dele falar de grupos, não foi assim. E ele, outra coisa, não é uma defesa que você falou, né, passa a pano. O Lucas entrou lá. Daí imagina o pretinho, periferia toda... Ele não assistia Big Brother. Porque ele é bem mesmo de evolução, ele vai... Do rap, curte ele lá. Ele é dessa. É do slam, de rima. Ele é isso. Ele é rua. Falou, cara, vou ser o único pretinho lá dentro. Como é que eu tenho que... Toma a cabeça dele... Dá uma bugada. Acho que desde novembro ficou preparando praquilo. Vou ser o único pretinho lá. Como é que eu chego? Vai ter uma pá de artista e bababá. No que ele chegou me viu, já de cara, quatro, cinco negros e você identificar em tom de pele. Depois mais alguns que ele falou. Fiquei sabendo hoje que tem nove ou oito, porque o Gilberto é negro. O Lucas também falou e tal. Porque é uma causa ainda complicada aqui no Brasil. Daí, no que ele viu já essa negrada, pum, negrãozão, o nego de Carol. Olha os símbolos. Tô representado. Tem uma galera que... Tô representado. Vamos representar. Vamos juntar nós, porque ele fez uma conta. Falou, porra, se só a negrada se juntar, a gente se segura até a final. É isso. Então ele teve essa ânsia nisso. Você sabe que a negrada, em vez de chegar, como o Projoto fez depois. Fala, mano, não, não é assim, tal, tal, tal. Começaram a ouvir aqui do Lucas. Ô, o Lucas tá querendo juntar preto contra... Os próprios pretos se... É complicado. Então, daí pega aqui, fora, desculpa. O povo... Emílio, pra eu vir pra cá, vou falar a verdade. Anunciou a gente e o Constantino, né? Juntos. Não, não vai. Você é louco. Você é louco. Eu falei pra mim, eu não vou falar o quê com o Constantino? Não quero brigar. Não vou ser parado. Trabalhei com o Dória. Até no meu post, tava junto. Falei, não, faz um na látua separado. Separa, né? Porque já vai... São óculos. E o povo não vai lá. Não se preocupe, tá agora. Mas o que eu tô dizendo? Daí mesmo nessa questão, a atitude deles lá dentro tá dando instrumento pra racista aqui fora. Ou toda essa coisa que você tá falando de invalidar. Por quê? Parece que eles lá tão representando uma causa inteira do povo preto. E não é. Somos indivíduos. Somos plurais. Ninguém argumentar um branco lá fazendo qualquer merda, que já fizeram muito. Muito bom. Porque ia chegar pro Dani, ô, você viu lá o branco? O judeu? Não tem. Você viu o judeu lá? Você viu o judeu vacilando lá, comendo porco? Você entendeu? É. Ele mora no Genópolis. Mas se você também não mora... Ele não é da quebrada. Reforça, né? Aqui tá reforçando, Emílio. Então a gente tem que ficar se ofendendo aqui. Tem uma carimbada do Emílio. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Eu não entendo muito das causas pra falar com propriedade. Mas o que eu vejo, principalmente quando fala quebrada, enquadro, existe um preconceito muito grande contra a pobre. É, óbvio. Social. E às vezes o artista é negro, mas ele já ou nasceu numa condição melhor, ou ele conseguiu ascender. E talvez a semelhança maior seja esse preconceito. A polícia, como você falou, entra de um jeito diferente na quebrada do que entra nos jardins. Lembra o que o comandante-geral falou? Claro. Bom, eu vou abordar aqui nos jardins, diferente do que o comandante-geral da polícia falou a mais uma vez. E aí, como que fica essa questão, né? Porque às vezes você tem mais similaridade com alguém da quebrada, quando você faz parte de uma, do que com alguém que já esteja em outra classe social. E como que você vê essa relação com o racismo? Porque pra mim, sempre, pobre se deu muito mal, ainda mais em países desiguals. O racismo no Brasil, eu vejo que além da cor da pele, ele é social. Boa. É social, socioeconômico. É. E se você já der um preto, você tá frequentando lugares que vocês frequentam. Por exemplo, com o povo ali, eu vivi muito com judeus, porque eu joguei na hebraica. Jogou o que? Basquete? Basquete. Você é o pipoca. Antes. Antes eu joguei... Não, pipoca eu jogo na hebraica. Pipoca é velho. Enterraba de costas. Eu jogo na hebraica. Vai lá, vai lá. Antes eu joguei... Antes eu joguei no Monte Líbano. Boa. Então já era outra etnia. Daí fui pra hebraica. Outra. Grande hebraica. Sauna. Não, o Monte Líbano fui pro Isperia. Boa. Então eu tive esse mix... Convívio lá da alta sociedade. E quando você tá num lugar, daí... Então tudo influencia. Não só a grana. Se te acham bonito. Só que daí você tem que ser um negro bonito para os brancos. Boa. Tá entendendo? Tipo... Pra agradar o... Padrão estético. Os brancos olharem e falarem... Nossa, mas você é um negro lalala. É. Mas você é um negro tal. Só que... E tirar o chapéu. Pra ela pegar qualquer cara feio numa balada, ela vai pegar. Lógico. Deixa que seja branco. Pra ter qualquer coisa com um homem negro... Tem que ser o... Tipo... É o Taiguara. Não. Será que eu era modelo? Sim. É o Wesley Snipes. O que você fez com a Vera Holtz é um clássico. Então isso que você falou vai muito de encontro também. Que é... É sócio-econômico, irmão. Só que o meu olhar... Então. É muito fácil também. Eu já tive amigos. Sacramento. Que é modelo. Valdi Negrão. Modelo internacional. Vieram da Bahia. E trabalhava de segurança e tal. Na Reggae Night. Clássico. Depois foi vender sanduíche na Oscar Freire. Até que uma mulherada começou a olhar porro nele de traços fortes. Nossa. Tem que ser modelo. Tem que ser modelo. Foi aí que ele... Depois de mim. E teve momentos de eu falar. Sacra. Só com a preboizada, irmão. E ele tava balado ali na Lorena. A balada Black. Ele virou promoter. Só isso. Morando em flat. Eu não quero mais voltar pra Bahia pra passar fome. Você vê. Dá pra entender a questão... O cara não quer voltar pra... De lá de trás, assim. Ele fala porra. Porque daí a significância pra ele é o quê? Pô. Se eu juntar com outra preta, com a mulher preta. Eu vou continuar o mesmo processo. Eu não quero isso. Eu quero sair disso. Ele chegava pra mim e falava. Que porra de vai. Vai, clube da cidade. E não sei o quê. Vamos ganhar um dinheiro. Sai com as brancas. Isso lá atrás já. Porra. É natural também. Porque é da criação que a pessoa teve. Eu sou do clube da cidade. Chique show. Mentira. Ô, Pelé Problema. É, mano. 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 Cabelo boa. Tá, Iguara. Puta, gostei muito desse papo com você. Eu espero que você volte aqui. Esse Big Brother. Você chamar, né? A Paulinha é minha amiga, viu? Eu sei. Eu sei. Já foi lá na Paulinha, né, irmão? Não, filho. Não, amor. Isso aqui é pegada. Estudamos o Augusto Laranja. Você é um cara legal pra trazer esse tema aqui, pra gente discutir, pra gente tocar. Pra chegar na rapaziada. Você deu uma pequena aula aqui pra rapaziada. Eu acho muito importante você ter aqui e trazer esse tema aqui. Eu acho importante a gente ter essa discussão, bater esse papo aqui, conversar com a audiência. E obrigado pela oportunidade de novo. Obrigado você, cara. O povo todo. Não, o povo é escroto. Eu falei. Não, Emílio não vai falar. Não, a gente tá queimando. Só no ar a gente é legal. Depois... Nós estamos mais cancelados. Cancelado que a Carol Conká. Estou cancelado. Pior que a Carol Conká. Mas eu vim no maior tesão, de verdade. Assim, maior prazer. É parceiro. Obrigado pela oportunidade. E vamos voltar esse papo aqui. Fechou, Emílio. E fazer um bloco com o Taiguara. Vamos marcar o Sinuca com o Taiguara. Então vamos pro break. Taiguara, a rede social do Taiguara. Taiguara, arroba o Instagram. Taiguara, Nazaré com TH. É Nazarete. Nazarete. Canta pra cacete, meu amigo. Ah, eu canto e danço, gente. Eu sei. Vamos fazer Taiguara, voz e violão. Um dia especial. É nóis, é nóis. Taiguara é um puta artista, bicho. Muito bem. Deixa o Taiguara, é. Vamos pro break. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan.